Estás pronto? Não Boa Sinto o teu toque na chuva que cai E no momento em que te afastas de mim Quero sentir-te nos meus braços já Vens ter comigo numa brisa de verão Com o teu amor e sais de mansinho E é a mim que tens de mostrar Até onde vai o teu amor Não profundo é o teu amor Quero mesmo aprender Pois vivemos num mundo de loucos Que nos derruba Não quero ver ninguém a desvir Só nos deviam deixar estar Pertencemos um ao outro Eu acredito em ti O que vai acontecer ali? Estás-me a tirar a camisa pela cabeça? Ah!